A tempestade Alex chegou com força à França e Itália. Pelo menos uma pessoa morreu na cidade francesa de Brest devido à queda de uma árvore. E mais de 20 mil casas terão ficado privadas de eletricidade na região da Bretanha, nordeste de França. Mas é na região dos Alpes Marítimos, no sudeste do país, onde os estragos parecem estar a ser mais acentuados. Várias estradas e casas foram destruídas pelas inundações, 12 mil habitações ficaram sem luz e pelo menos 10 pessoas estão incontactáveis na região de Nice, incluindo dois bombeiros. Algumas localidades na região estão isoladas pela água após níveis de precipitação elevados. Há quem diga ter chovido esta sexta-feira, em cerca de 10 horas, o equivalente ao normal de um ano inteiro em algumas das zonas afetadas. As Forças Armadas foram mobilizadas para ajudar nas operações de busca e resgate. Não muito longe, no noroeste de Itália, de onde não recebemos imagens, Há notícia de pelo menos um morto e 11 pessoas desaparecidas devido a esta tempestade, Alex.